Música Música Olá amores, vocês gostaram da musiquinha da Puguinha? E a proposta da nossa atividade de hoje é vocês fazerem uma Puguinha A Tia Nanda usou massinha de modelar e palito de dente e fez a Puguinha dela Mas vocês podem usar a imaginação e fazer a Puguinha de vocês do jeitinho que vocês quiserem Pode ser de papel, pode ser de massinha Usem a criatividade e façam a sua Puguinha Beijos Música